Hoje eu estou com um super desejo de grávida, fígado bovinho, super acebolado, com tomate e arroz, tá bom? Desejando. 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 Tchau. 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 Calma. Tchau. 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 Gente, matei. Estou matando minha vontade de grávida aqui. Meu Deus, como é o meu figado de moeda. Tchau. Tchau. De frango também. Porque esse arroz aqui tá picante, tá? Na hora que eu tava cozinhando, eu já coloquei bastante grata nele. Gente, olha isso aqui. Gravidinhas. Nossa, gente, olha isso. Hummm. Meu Deus, como é? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Sim. 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 Sim O que é isso? Hum, hum. 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 Matei-me à vontade. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Hum, hum.